Salve rapaziada, salve moçada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra você que é um inscrito, seja bem-vindo a mais um vídeo. E pra você que é um inscrito, novo inscrito, eu acredito, que comentou aí, dizendo que passou um mês e não se inscreveu, assistindo os vídeos e não se inscreveu, que é isso, pô? Você tá vacilando, né, velho? Já se aprovo, espero que você que comentou isso, você já tenha assistido, você se inscreveu nesse momento, enquanto você tava digitando, você já se inscreveu, tá? E pra você que é igual, assistiu um, dois, três vídeos e ainda não se inscreveu, se inscreva aí, tá, rapaziada? Mas no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a atualização de rework do servidor avançado do Barrett, tá, rapaziada? O personagem teve uma atualização muito grande. Tem algumas coisas que eu quero falar pra vocês de tradução, que eu acho que é importante, tá? Mas o mais legal eu vou mostrar no campo de batalha pra vocês agora. Mas antes, deixa aquele likezão e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Em alguns momentos eu vou precisar parar pra poder estar bebendo água, porque eu tô com a garganta inflamada, minha voz já tá estranha, então não quero piorar mais a situação. Então, vamos deixar esse balde aqui, rapaziada, pra eu ir bebendo enquanto eu gravo o vídeo pra vocês. Por favor, que isso não incomode o vídeo de vocês, né? Mas é o seguinte, rapaziada. O Barrett teve sua atualização, que na minha opinião é uma das melhores do servidor avançado que teve, por isso que eu não trouxe um vídeo falando sobre toda a atualização. Por quê? Porque eu acho que é mais importante mesmo eu estar trazendo pelo personagem, tá? Eu vou só atualizar aqui. Botar as builds, que também não vai fazer tanta diferença significativa pra ouvir, mas eu sempre gosto de fazer isso, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa do personagem. A primeira atualização é em relação ao stack do personagem. O personagem agora não tem mais 25 stacks, e sim 10 stacks de passiva, tá? E ele cresce de forma muito, mas muito mais rápida. Olha só. Deu aqui, deu já 2. Utilizando as habilidades aqui, ó. Já ativamos, já estamos no 5. E ele, querendo ou não, atinge o potencial máximo do personagem, assim que ele atinge 10 stacks, tá, rapaziada? Temos o 9 aqui e o 10. E chegamos no ápice do personagem. É no 10 que ele começa dessas pancadas, que tem um ápice do seu ataque básico, tá? Se você parar aqui, vamos esperar um pouquinho, enquanto o tempo vai passando, a velocidade de movimento diminuiu, e o stackzinho vai começar a descer, tá, rapaziada? Tá em 10, e óbvio, começou 9, 8, 7, e o personagem vai voltando, tá? Então teve essa diferença. O crescimento de stack é muito mais rápido, tá? Porque, como eles diminuíram de 25 pra 10 e mantiveram a qualidade, é meio que o personagem tem essa velocidade significativa pra atingir o stackzinho máximo, tá? Mas antes de eu estar mostrando pra vocês o resto das habilidades, vamos pra tradução, né, que também não dá pra eu estar falando tudo aqui de forma aleatória, tá? Mas primeiro aqui, ataque básico melhorado também ajuda a manter o efeito da passiva. Habilidade 1, não retarda mais os inimigos atingidos, tá? Então não vai mais causar aquele efeitozinho lá, não. Temos aqui também o intervalo de danos do segundo estágio. Não falou, mas eu acho que o intervalo foi aumentado. Acho que se eu me mover aqui um pouquinho, colocar um bote normal. Deixa eu me posicionar pra cá. Primeiro dano. Segundo dano, na verdade, pareceu um pouco mais rápido, só que sem aquela explosão, né? É, ficou meio que... Sei lá, pareceu que deu uma otimizada na velocidade. É como se você tivesse diminuído o gráfico do jogo. Achei isso bem estranho. Mas seguindo aqui pra atualização, tá? Segunda habilidade, novo efeito. O primeiro míssel lançado também causa dano e retarda os inimigos em 40% por 1 segundo. Mais uma vez, teste de personagem. Eu vou mostrar pra vocês de forma mais suave, sem precisar estar lendo aqui pra vocês. Mas é porque eu quero fazer tudo certinho dessa vez, tá? Jogamos aqui. Personagem ali atordoado, tudo suavão, querendo ou não, atingindo uma quantidade melhor de stun e tudo mais. Se eu colocar bem aqui na pontinha, atingindo normalmente, tá? Efeito renovado. O míssel agora está garantido para puxar os inimigos em direção a Barats. Beleza? Da hora também. Temos aqui a Ultimate. Mas a Ultimate é muito melhor. Em vez de eu estar lendo aqui pra vocês, eu vou mostrar no campo de batalha. Vamos remover aqui, porque eu quero fazer uma coisa... Nossa, remover, não adicionar. Um bote removido. Vamos colocar um botzinho aqui. Vamos tirar o tempo de recarga. E primeira coisa, rapaziada, vamos ativar a Ultimate sem estar utilizando o personagem, sem stacks máscara, tá? Carregou aqui, ó. Chegou lá e... A gente vai estar causando assim. Não é mais aquele timing que você fazia antes, na minha opinião. Isso aqui está muito da hora, velho. Está muito... É porque vocês não estão jogando com isso aqui, mas... Só para vocês terem noção, tá? Vamos causar um donozinho aqui no Lord. Ativar um pouquinho da passiva do personagem. Já que está com o stack baixo no instant, vai chegar. O personagem já está no ápice. Eu achei isso aqui muito, muito, muito bruto, tá, rapaziada? Colocando o bote normal aqui. Vamos ativar o Ultimate. Olha lá o tamanho do personagem, rapaziada. Chegamos lá bem na pontinha mesmo. Causamos o controle, dá para reposicionar. E funcionando tudo normal. Só que com essa nova atualização, na minha opinião, o personagem está muito mais otimizado. Nível de stack, muito elevado. Eficiência das habilidades, muito mais elevada. Dano do personagem, querendo ou não, fica mais bem utilizado, bem distribuído para o personagem. Isso, na minha opinião, vai ser quebrado pra caramba. Sem contar essa Ultimate nova aí, que dá um efeito muito da hora. E caso você não utilize ela, deixa eu tirar aqui o tempo de recarga. Caso você não utilize ela aqui, vamos utilizar para vir para essa posição aqui, ó. Me lembrou um pouco o Kufra, né, velho? Com aquele salto dele e depois ficou utilizando as habilidades para controle. Eu acho que ficou quase na mesma temática, né? Quase no mesmo estilo, conceito e tudo mais. Achei da hora. E olha, dá para renovar o stackzinho do personagem com os ataques básicos ampliados. Isso aqui está muito bom. Está muito da hora de jogar, velho. Quando vocês testarem isso aqui no servidor original, se chegar, eu acho que vocês vão gostar bastante, tá? Mas é isso aí, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele likezão e se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito. Mas antes de eu finalizar o vídeo, coisa rápida. Nossa, caiu. Foi água, velho. Essa garrafa aqui está uma porcaria. Mas, se você está buscando melhorar a sua jogabilidade, se você é um player que está tentando subir de elo, está tentando buscar o seu melhor, chegar ao máximo de elo que você consegue atualmente, se você está jogando partidas ranqueadas na solo que principalmente está tendo muita dificuldade, o guia definitivo do game pode fazer total diferença para você e está aqui no primeiro link na descrição, tá? Mas eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e... Falou! 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 Obrigado.